Achei, ó. Alguém tinha investido a pilha. Alguém tinha investido a pilha. Agora vai, ó. Vá lá, você. Senta lá. Vá lá, mete foto. Aí, não esquenta. Pode pegar, não esquenta, não. Tem fiozinho, não, igual daquele ali? Fio? Rapaz, pior que não tem, aqui não tem fio, não. Deixa eu rolar isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.